Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje Hoje é dia de nós falarmos de moda Então não sai daí, porque tem muita informação bacana Vão fazer o tour comigo? Música Hora de mostrar as novidades da Fino Trato aqui no programa E sabem a roupa que eu estou usando? Toda verde militar, com sapato rosa É claro que é aqui da Fino Trato, não é? E que todo mundo viu e a gente postou no Instagram Muita gente me perguntou É aqui da Fino Trato Que fica na Dom Pedro II, número 1534 Em frente ao Visualité E hoje a gente vai conferir as novidades Começando por elas As blusões são todas novidades, não é meninas? Chegando friozinho, agora está apetecendo Comprar essas coisas, não é? Pois é, e a gente comprou uma roupa bacana De qualidade E com preço super legal É muito bom, não é? É muito bom Vamos tirar o cabelo, porque isso aqui é um manto É Esconde a roupa Gente, vocês estão tendo som do top dele Gente, ele é tão gostoso Esse blusãozinho, ele não é muito grosso Mas ele é todo apelocidinho por dentro Uma peça que joga com várias coisas, né? Porque preto e branco Não adianta É verdade E o da Janaína, esse maravilhoso aqui Que tem essa manga super diferente Esse tem clarinho também, né? A Janaína Olha que lindo, gente Tem um zinho off-white, esse Maravilhoso Também é uma peça bem gostosa, né? Muito gostoso, muito gostoso Bem macio Adorei Eu também Sempre nos preços Eu também Eu adoro preto e branco, né? Nota-se, não é? Sério, o que temos hoje? Olha esse casaco aqui, cara Ah, eu quero preço, gurias Qual é o preço desse? Vamos olhar É o melhor Hum, R$219 R$219 Esse meu também, acho que é R$219 R$239 Esse meu Esse casaco, ele é maravilhoso, não é? Gente, R$299,90 Esse casaco aqui R$299 Ele veste muito bem Não, e ele é lindo É um clássico Esse aqui é aquele investimento Que tu vai ter pra muito tempo Porque essa espinha de peixe aqui É um clássico no inverno Então... Maravilhoso Além de ter uma modelagem maravilhosa, não é? Principalmente, né? Olha o que é essa peça Ai, eu amei isso aqui Que demais, né? Olha, isso aqui é um casaco, ó Olha que peça linda Ele cai assim na frente Tem as franjinhas embaixo E atrás ele é mais curtinho Não, ele tá bárbaro E xadrez, né? Xadrez Com tudo, né? E veste... Deixa eu botar ele Ele veste muito bem Veste, veste super bem Ele fica mais bonito no corpo Não, ele tá lindo Lindo, Janela As peças preto e branco sempre predominantes E a gente fica... Maravilhoso Preto branco Olha que lindo Lindíssimo Adorei E pra quem gosta das casas basiquinhas Não tem quem não goste de usar assim, né? Precisa debaixo do casaco A gente tem preta, tem beige, tem laranja Dessa aqui também Coral, é Tem a coagulhinha Quem gosta da coagulhinha Essa aqui é boa até pra sobreposição, né? Verdade Coloca, joga só um casaquinho em cima Sabe que ela ia ficar linda com aquele vestido xadrez de vocês? Vou pegar ele Gente, olha que legal isso aqui, né? Que sobreposição bacana Que sobreposição bacana Não precisa de mais nada Tu pensa assim, mas eu não vou usar um vestidinho desse no inverno Olha só que legal Claro que usa, né, gente? Olha aqui, tu usa ele assim no verão Daí tu pode usar com uma camiseta básica branca também por baixo Com uma cacharrão por baixo E uma boquinha Ou até uma camisa também Fica super legal, né? Muito legal Bota um casacão aqui, não precisa de mais nada É verdade O que que temos mais, gente? Olha o que que é essas leves mancharia aqui, gente Ai, que linda Tem caramelo Elas são em suede Toda em suede na frente Veste muito bem também o cos alto, tá? Essa é quanto, Marcele? Essa peça é 239 Linda, linda E super usável, né? Super usável, combina com bastante coisa Não, sem falar que combina com tudo que elas têm aqui dentro Gente, esse casaco Assim, no cabide, não... Veste ele, mãe Ele é muito lindo Veste A gente tem ele em cinza Sabe que hoje no restaurante me disseram As duas da Filutrato não parecem mãe e filha Mas irmãs Que bom E a gente encontra telespectadoras, não é? E eu encontrei casualmente hoje uma no restaurante que me disse isso Ai, coisa boa Ai, ele é gostoso Ele é maravilhoso Esse tem que cores, Marcele? Esse a gente tem nessa coisa e num cinza também Olha que lindo Ele é muito lindo E o que é o toque dele? Apesar de mesmo ele sendo grosso, ele não fica aquela coisa O toque dele Lindo e gostoso, né? Esse aqui, gente, é 289 Só, muito bonito Não, sem falar que o treino coach, assim, ó, super, super lindo Nós temos ele no cinza também E o cinza é lindo, é um cinza rato, né? Maravilhoso E tem também o rosê É, o rosê, ele é outro tecido, ele é mais fininho Mas ele também tem a mesma linha Que tá na vitrine, eu sei mais do que elas Ah, é verdade Verdade, gente Ai, eu não posso deixar passar essa blusinha também Pois é, a Filo Trato, ela trabalha com aqueles básicos Os básicos, assim, necessários E que tem sempre um detalhe diferente Esse aqui tem uma fitinha de veludo, ó E tem esse recorte aqui também que favorece bastante Gente, essa peça custa 120 reais, tá? Eu quero mostrar o vestidinho É, eu ia falar também do vestido Maravilhoso Porque esse aqui também eu acho que ele é um excelente investimento Ele tem até o tamanho GG, não é, Marcelo? Até o tamanho GG E esse aqui é o tipo do vestido bom pra tu botar, assim, ó De manhã tu botou uma meia diferente Uma bota bacana Um casacão Tem que ser com tênis ali que tu pode usar Olha só que show E aqui, gente Olha que lindo Que lindo Olha aqui, se não é lindo Daí a gente pode pegar também Pode botar com colete Que também fica maravilhoso Com um blazer Com um blazer Com aquela mantinha xadrez que a gente adorou Ai, que lindo com aquela mantinha Não, é? Então são muitas possibilidades Pra um vestido desses Tu sai com ele Desde o tênis E se tu, dependendo do acessório que tu coloca Tu vai com ele até a noite Muda o look totalmente Né, Brisa? Que legal, isso aí, gente Por hoje é isso Mas tem muito mais pra você ver aqui Pessoalmente Isso é só pra instigar vocês A virem aqui na Fino Trato Que fica na Dom Pedro II Naquela quebradinha da Plínio Quase em frente ao visualitê No número 1534 Tem muita coisa legal Hora de Uber aqui no programa Pra você que veste do 44 ao 54 E se veste um número menor Também tem algumas coisinhas Pra quem gosta de usar coisa mais soltinha Exatamente E o 44 hoje qualquer mulher é É, pelo amor de Deus A confecção tá tão pequena Que 44 a maioria das mulheres Que tem corpo de mulher mesmo Não tem aqui do corpo de menininha Veste um 44 Com certeza Falando em mulher Olha, eu vou te dizer A tua roupa tá um Essa blusa chegou É nova Linda Tem na loja E tem também Um tom rosê maravilhoso Que lindo Inclusive ele tá na vitrine Por isso que eu nem vou mostrar Que ficou na vitrine Mas vamos mostrar Então, olha o que é Essa azul Olha que linda Eu amo esse tom de azul Acho que ele acende a gente Eu acho que deixa a gente Bem bronzeada Sabe mesmo Não escande Pois é, né E olha a manga Que detalhe Olha que linda Essa blusa é linda E é uma blusa perfeita Agora pra essa época Que já tá mais Exatamente Não é? Bota um Ó, essa aqui também Olha que blusa bonita Preta e branca Preta e branca Com esse babadinho aqui Ó, um recorte estratégico E essa blusa Tem o mesmo tom de azul Daquela outra E com esse detalhe em preto Fica linda também Tá? Aqui tem essa outra Que é uma bata Muito bonita Olha que linda Ai, que linda Olha a manga Maravilhosa Um charme Tu viu o tecido Que delícia Tena que a Ale não está aí Porque ela está Com uma bata maravilhosa Exatamente E isso aqui é uma saia Aqui eu botei A saia que combina Tudo pra mostrar Exatamente Todas essas combinam Olha aqui Essa saia E fica linda E essa saia tem também Nesse rosê É um tom meio rosê Meio um fente Eles chamam de blush Blush Blush? É uma coisa assim É bem um blush mesmo Se a gente for analisar É bem um blush Linda saia, sabe? Aqui Adoro ver Olha que bonito Isso aqui Eu peguei essa calça Que é uma pantalona Que é a que vem de sempre Porque ela tem uma bermudinha Embaixo Ai que bom Que fica super fígado Que não marca nada Não marca nada E essa aqui é uma bata Uma blusa Pra aquelas que eu gosto De uma roupa mais solta Ai eu amo essa combinação Que interessante Olha aqui E essa mesma blusa Tem nessa cor Olha que bonito Ai que linda Nesses tons aqui Que também fica lindo Com os tons de rosa Com aquela saia preta Com uma pantalona dessa aqui Em preto Fica show A Lili mostrando aqui Eu já olhando ali Ah pode pegar Porque eu amei Lindo né Cami Ai que estampa linda Eu amei essa estampa Ai tem um vestido Na mesma estampa Olha aqui Olha a manga disso aqui Eu gosto muito Eu adoro Eu amei essa peça É linda Não E o legal dessa blusa Aqui ó Que tu pode tirar Esse laço Ou não Pra quem gosta De dar o laço Bem aqui Que fica tipo um choker Ou então mais embaixo Que ele fica Quase como uma encharpezinha Exatamente isso Agora também Tá tanto modo De botar no cabelo Que isso aqui do estilo Também pode botar Fazer uma sensação Pra cabelo Fazer até um rabo Fazer um toço E o vestido É da mesma estampa Olha o luxo Um tecido diferente Ele é um tecido Mais encorpadinho Esse aqui é um crepe Tu viu que tem as vainhas abertas Antigamente E olha a manga Que lindo Olha aqui Ai ai Olha que lindo Né? Esse vestido é muito elegante Amei esse vestido Olha aqui Olha a manga dele gente Então pra aqui Isso aqui eu acho Que tu vai de um casamento Com certeza A um coquetel Dependendo do acessório Que tu colocas A qualquer lugar É um vestido de crepe Maravilhoso Tem um forro Bem estruturado Deixa a mulher Deixa a mulher elegantérrima É um veludo na lateral Achei chique Muito Isso aqui gente É tipo um boleirinho É um boleirinho Olha que chave É uma capinha É uma capinha E ele tem ó Isso aqui são umas contas Isso aqui é um Olha só Olha naquele Ai amei Naquele ônix Assim Olha que lindo Essa calça aqui Ganhou o meu coração Isso aqui Carmen Veste pra festa E veste também Meio esporte Pode botar E essa calça também Imagina essa calça Com blazer de geludo Olha que chique isso aqui Bada um pé É essa combinação Que a gente fez Pra mostrar Que isso aqui também Isso usa em qualquer situação Olha que lindo Amei Essa roupa é linda Linda de maneira Agora aqui também É chorada e lindo Que dava blusa Ai olha o casaco Agora vou começar aqui Essa saia Olha o charme Ela é aberta do lado Ai que linda Tem o mesmo trabalho Da blusa Não olha que show Mas são peças separadas Todos separados Não e o que é Esse casaqueto E o casaco Não vou ter que dizer Ai morri com esse casaco Que ainda tira a gola Não acredita Ele fica daquele Com gola careca Olha aqui Não olha que coisa Mais linda Esse casaco Tu joga até com vins Tu viu que lindo Isso aqui tu pode fazer O taillé todo Fica chique O que é esse casaco E ele sozinho Com uma pantalona Olha eu vou te dizer Fazia tempo que eu não vi Um casaco tão bonito Olha que lindo Eu vou botar aqui no cabide Para o pessoal ver melhor Olha que lindo Não isso aqui tu pode usar Até no dia a dia Com jeans Com certeza Olha que show Maravilhoso E esse dourado E esse dourado Gente se aparecer na TV Dourado demais Não Ele é um dourado Bem discreto É um dourado bem discreto É um dourado velho Exatamente Ele fica lindo Ai amei Chiquérrimo Arrasaram como sempre E você gostou também Se gostou Se amou Vem aqui para a Uber Porque a gente vê Ao vivo E assim Ai tem muito mais Gente Tem coisas lindas E a coisa está muito melhor E tem muita coisa linda Tem muita coisa linda A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E nós esperamos todo mundo aqui Hora de falar De peças Que vão nos aquecer Agora com esse friozinho Direto aqui da Bilizaria A Bilizaria está recheada De coisinhas Muitas coisinhas Vamos mostrar Vamos mostrar Que as nossas clientes Adoram Que a gente fale E que a gente mostre também O colete é um grande coringa Não é Claudinha? Sempre Sempre Especialmente O colete Tanto de pele falsa Como de pele verdadeira Ele sempre Além de aquecer Ele é um recurso de estilo E eu acho fascinante Porque Não sei Se acontece isso com vocês Mas eu gosto De ter minhas mãos livres É verdade E as vezes O casaco me prende Ele prende E ele esquenta Até se tu colocar O casaco por cima também Exatamente Então nós vamos começar aqui Com uma sobreposição É um colete Que mistura malha Essa pele Em especial É uma pele falsa 419 reais Este que eu estou usando É um colete De pele de coelho Essa mercadoria Chega até nós Com uma nota fiscal De certificação Do Ibama Então é um produto Com origem Isso é muito importante Este colete Ele tem Um degradê Nas cores E ele custa 999 reais Claro que A gente vai ter sempre Uma super condição De pagar mesmo Como sempre Não é Claudinha Mas te digo que o preço Está muito bom Ao teu lado Nós temos um colete De pele sintética Ele tem Um cinto Em malha Ele é todo em malha Com a pele sintética E esse tipo Tem as outras cores Eu tenho Vamos mostrar Ele é lindo Ele é lindo Este é um colete De 549 reais Ele vai aparecer Neste tom bem farido E o toque Dessa pele Gostoso Bonito Então aquelas clientes Que não gostam Da pele natural Podem optar Pela sintética E aqui o camelo 549 reais Maravilhoso Aproveito que estão Todos aí do teu lado Vamos mostrar Este aqui Ele é feito Este material Ele se chama Dublado Então lá na fábrica Na indústria A parte de fora Que lembra o chamois É um sintético Ela é colada Com essa parte de dentro Que tem a pele Então a gente diz Que é um dublado Este aqui Custa 339 reais Ele é malha Mas é igualmente quentinho Muito quentinho Charmoso E nós vamos ter Nesta cor aqui Que eu chamo de cereja Carmen E nós vamos ter também No off white Olha que chique Olha que bonito E ele é por numeração No último programa Que nós gravamos Eu mostrei um colete Amplo Preto Tu deve te recordar Sim Ele era com bolso Aqui ele A pele Ficou uma dúvida Na minha fala Mas aquela pele É uma pele sintética Um colete de malha De pele sintética Até o final do programa Eu vou pedir para as meninas Aí eu dou o preço Novamente dele no ar Bom Aí nós chegamos Bem no cantinho Se tu puder me ajudar Estes três São da mesma fábrica Do meu Então estes são de coelho 999 reais Com certificado do Ibama Com certificado Este aqui gente É uma cor só Este aqui tem o degradê Que é igual E este aqui Uma cor só É difícil escolher um só Que bonzinho Eu acho Eu estou encantada Porque ele é super leve Bom Mas a gente Para aquelas que precisam De um bom casaco Que Enfim A temperatura muda De manhã Está mais friozinho A minha recomendação Se vão investir Num único casaco Para o inverno Sempre vai ser Porque eu sou Digamos assim Fã Deste casaco É muito leve Ele é muito leve Ele é muito legal Aqui estou mostrando para vocês Um que baixam Sete oitavos Este aqui custa 639 reais Ele é um pluma de dança E ele cabe numa sacolinha Isso Vamos mostrar Ele cabe nessa sacolinha Então para levar na mala É muito tranquilo E ele é legal também Não é Claudinha Até para usar com cinto em cima Por que não? Porque não dá Dá para fazer muitas composições De uma da Coelho Nós temos Cabe Na versão mais curta Em que As mangas saem Aí vira colete Aí vira colete Que prático Muito Este aqui 549 reais Preço muito bom também Ele é um pouco menos Bom Cabe aqui também Este aqui Tem uma cliente nossa Que disse que ela usa Inverno e verão Porque as vezes A gente não sabe Num voo de avião Como ele vai ter a temperatura O importante é que ele é prático Ele deve ser usado Junto ao corpo Para não ter muita camada de ar Entre a pele E o casaco Mas ele é super quente Claro que para esses produtos Que tem maior valor De custo A gente vai ter sempre Uma super condição De pagamento Para vocês Bom Mas nós Além destes Que eu acabei de mostrar A gente ainda tem Estes na loja Que são os reversíveis Né? Exato São os pacazes Reversíveis Vamos dar o valor Este aqui é um casaco De 299 reais Dois por um Não é? Vamos Ele tem várias cores Ele tem várias cores Olha este aqui no camelo Mesmo preço 299 reais Do outro lado ele é? Marinho 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 Né? E temos Este aqui Gostaria de mostrar Este aqui a gente pediu Até reposição São dois Dois por menos Eu vou te pedir a gentileza Este aqui É de 269 reais Ele não é Não pode ser usado Dos dois lados Não é Mas é um casaco Muito elegante E este aqui também 269 reais Para terminar Que eu quero mostrar tudo E vocês gostam de ver O último que eu vou mostrar É um reversível Está aqui Aí eu prometo Aí vocês vão ter que vir aqui Para ver o resto Este aqui é um reversível É um casaco De Ai que lindo Ele é estampato 289 reais Olha aqui gente Vai para usar dos dois lados Bárbara adorei E a Bilizar espera Por você Aqui na 24 de outubro Número 1612 Com coisas muito mais lindas Né Cláudia Porque as araras Estão lotadas E a gente Claro Está feliz Com esse fiozinho Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi, eu sou a Câmia, aqui da Antonieta. Bom, eu conheci o Feminíssima através do Pedro Toigo, né, foi ele que me trouxe pro programa. E realmente, assim, foi um divisor de águas, eu acho, pra Antonieta, né. Esse mês, a gente tem a loja há três anos, né, aniversário da loja. E já vamos fazer dois, que eu tô participando do Feminíssima. E realmente, assim, a Carmen, ela é uma influenciadora, as pessoas acreditam muito no bom gosto dela, na simpatia. Claro, leva um tempo, né, eu acho que foi depois de uns dois ou três meses que realmente começou a vir mais clientes, mas assim, posso dizer com toda certeza que pelo menos uma, duas vezes por semana eu atendo alguém que me viu no Feminíssima, que gostou dos vestidos que eu mostrei, da forma como a gente mostra os vestidos e passa uma verdade pras pessoas. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial em a gente estar em alguma mídia. É passar a verdade, credibilidade, e a Carmen, sem dúvida, ela só fala daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta, e as pessoas se sentem, eu acho que, íntimas dela. Então, ela chegou aqui já dizendo assim, ah, eu te vi no programa da Carmen, já chega me chamando de Cami. Ou ligam e dizem, ah, eu vi tal vestido, tô vendo o vestido agora, quero esse vestido. Então, assim, eu acho que em tempos de crise, estar aparecendo num programa como Feminíssima me ajudou muito e cada vez mais tem me trazido mais clientes e clientes fiéis, né? Que eu acho que isso é importante. Elas vêm, compram uma vez, aí vão na festa, recebem vários elogios, voltam e indicam às vezes pra Nora, pras sobrinhas, pras amigas, e assim vai aumentando o ciclo, né? Então, eu sou muito grata ao Feminíssimo e espero que a nossa parceria continue ainda por muitos anos. Você já ouviu falar em hidrozonioterapia? A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Hora de pimenta rosa aqui no programa e hoje é dia de mostrar os casacos. Coisa boa que esfriou, né, Ana? Então, esse frio que parece que ele ia nos dar trégua e não estava querendo muito aparecer, ele está chegando de mansinho, né? E a gente não tem como hoje não mostrar. Começamos pelo dela. Olha só, gente. Isso não é um luxo. Tanto o casaco, quanto o blusão, que está maravilhoso. Nos tamanhos grandes nós temos. Isso que a gente quer, assim... Até que tamanho, Ana, que vocês têm? Até o tamanho 48. Perfeito. Em cores... Não, um corte incrível, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe aquele casaco, assim, que a gente procura e que a gente quer que caia bem? É o casaco da pimenta rosa. Vamos começar por aqui, Ana? Vamos. O que nós temos de casaco aqui? Então, a gente pode começar nos cinzas. Carmen, ó, que pode mostrar aqui os modelos. Então, vamos tirar aqui. Não, olhem que casaco lindo, gente. Eu amo esse cinza mescla, sabe, Ana? Ah, e esse aqui com branco? São feitos exclusivamente para pimenta rosa. Com a etiqueta pimenta rosa e esse branco. Está incrível. Lindo. Cinza com branco, está maravilhoso. Daí, gente, eu vou colocar aqui no puff, Ana, porque eu acho que é melhor para a gente fazer. Isso, melhor. Se mexer, eu quero ver os rosés. Esse aqui eu amei. Mas vamos tirar os três modelos, porque todos eles... Esse aqui é uma versão mais curtinha, que é aquele que a gente ama usar, porque ele entra até numa estação um pouquinho mais quente. Olha o que é. O doce desse aqui. Lindo. E esse aí, Ana, maravilhoso, né? É, esses recortes... E a cor tá um doce, né? Tá, um doce. A cor tá um doce. Saber que tu consegue trazer num casaco de lã essa cor, né? Realmente é um luxo. Olhem agora o amarelo. Eu morri com essa amarelo. O que eu achei, eu adoro cores fortes. Olha aqui o que é esse aqui. Lindo. Maravilhoso. E o marinho, então. Olhem o que é o marinho. Esse é um modelo que não tem como a gente não pedir réplica nas estações de inverno, porque o capuz é removível. Não, olha que coisa mais linda. E ele é aquela peça que nós mulheres... Mas um casaco marinho não é distinto, não é, Ana? Lindo. Lindo. Vamos lá para o outro lado da loja. Hoje a gente está dando uma voltinha para mostrar esses casacos bárbaros. Bárbaros. Aqui eu acho que não tem nenhum. Acho que é lá do outro lado, né? É, lá do outro lado. Aqui é o nosso jeans. Aqui é o jeans, ó. Vamos passar para cá. E essa loja aqui, gente, tem muita coisa linda, né? Tem. Escolhe tudo ali. A gente tem a versão marrom, que mostraste o marinho. Olha aqui. Olha aqui, gente. Eu falei para vocês que a dose não ia ser pequena. E daí a gente sobe e vê essa mochila aqui. E vê os tricôs básicos que a gente já mostrou, né? Olha que lindo, gente. Tem outras gravações, mas a gente só está repetindo. Aqui, ó, tudo roupinha de inverno. Uma mais linda que a outra. Vamos mostrar esse. Esse que eu me apaixonei. Esses bolsos aparentes aqui. Para que esconder o bolso, né, Ana? Olha aí o luxo e a classe desse casaco aqui. Esse branco sempre nos surpreende. A beleza dos tricôs a gente continua mostrando ainda, né? Não só a beleza quanto o toque. Não é, Ana? Isso é importante falar. O que temos mais aqui? A gente já mostrou lá na versão, na marrom. Agora, então, vamos mostrar. Depois do amarelo. Olha aqui, ó, gente. Da cor do meu sapato. Olha que lindo esse casaco. Se não é maravilhoso. A gente tem que encerrar mostrando esse, porque realmente... Eu vou te dizer, as coisas estão tão lindas que não dá vontade de encerrar. Dá vontade de continuar mostrando. Mas você pode vir aqui e conferir todinho de perto a Pimenta Rosa, que fica na Silva Jardim. Entre a Anitta Garibaldi, passando o Zafari da Anitta. Entre a Anitta e a Fabrícia e o Pilar. Tem estacionamento, segurança manobrista. Das nove. Eu vou fazer lindas de morrer. Das nove às dezenove. E no sábado até as dezoito, né? Das nove até as dezoito. Não fechamos ao meio-dia. Que facilita, né? E o atendimento, olha, tem que vir, tem que provar. Tem que experimentar o caputino. O atendimento é o que tem de melhor. Posso dar uma dica pra eles? Pode. Gente, lá atrás, ó, tem um outlet de morrer de bom, que vale a pena aproveitar também. Semana passada, quando nós mostramos aqui os produtos do Vintage, eu disse pra vocês que eu me apaixonei por essa louça. Então hoje ela faz parte, ó, da minha produção. Eu tô com os cafés exatamente da cor da florzinha, né, Alex? Exatamente. E com essa bolsa maravilhosa de veludo em matelassé, faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu amei de paixão. E daí o Alex apresenta esta aqui, que é outra joinha, não é, Alex? Toda a aplicação. Não, olha o que é, gente, essa bolsa. E as bolsas com aplicação estão super em alta, não é, Alex? Exatamente. E vem muito forte pro verão também. Tanto o inverno nosso quanto o verão. E fica tão feminino, tão bonito, não é? Virou um acessório, não é, mas não é, né? Então tu pode estar até com uma roupa simples, tu coloca uma bolsa, que tem essa importância, não precisa nem ter importância em valor, mas em visual, já faz tudo, né? Com certeza. Muda o look, né? O que que temos hoje, Alex? Alguma coisa em piton, que entrou, né? Essa é uma volta da... Falando na nossa língua. É, Angela de Verbeno. Que linda. Essa é da Invicto. Que é uma cowboy, que também está super em alta. E essa é a Cavarge. Peças únicas. Qual é a numeração pra quem quiser reservar? 36, essas duas, e 37. Ó, então, ó, corram, porque preço de brechó em peças de piton é raro, né? É, exatamente. O que que temos hoje? Cara, vou falar, acho que o frio tá chegando, né? Graças a Deus. Alguma coisa. Esse é o casaqueto da Wiclo. Ele é todo com... Ele é uma magra, não é? Exatamente. Então ele é perfeito pra essa época, agora que não tá nem tão frio ainda. E a gente não sabe muito bem o que que vai colocar. Exatamente. Coloca uma regatinha, uma blusinha, uma básica e vai. Esse casaqueto tá maravilhoso. Esse é o casaqueto todo em tweed também, né? Os botões dourados. Os botões dourados. Né? Chiquérrimo. Esse é um da Lelys. Ele é uma lãzinha também, tipo uma jaquetinha, né? Então fica... Era um perfecto, não é? Nesse verde da Rafa, que tá tão em alta, não é, Alex? Exatamente. O verde vem bem forte aí, né? Muito. Militar também. Esse é um Cris Barros em veludo também. Veludo também. Que também é veludo, tá super em alto, né? Eu gosto, adoro. Eu adoro também. Tweed de novo. Tweed de novo. Essa é da Lelys também, uma perfectos também, né? Que tu pode usar ela. E ela é um pouco mais alongada pra aquelas mulheres que não gostam tão curtinhas, não é? Curtinhas, né? Carmin, falando que a gente tem vários trendcoach, né? Esse é um preto básico que eu peguei. Ele tem aqui a estampa da Burberry, mas não é Burberry, né? Ele é uma outra marca. Mas é uma inspiração. Exatamente. Olha esse laranja. Esse laranja. Exatamente. Que lindo, né? E é um tamanho grande, é um tamanho gente. Eu quero dizer que tem vários tamanhos. Não, e essa cor tá incrível, né? Exatamente. E aqui são os casacos. Esse é tipo uma capinha. Não. Ele tem só manga mais plena. Ah, ele tem uma manga diferenciada, ó. Uma manga sino. Sino. Esse é um Bob Story. Esse é um mango. Ele é um algodão também, né? Ele é bem chanel o corte dele. Bárbaro. Nada. Esse é um anacarelinha. É todo um brocado também. Também muito bonito. Uma peça nova. Essa aqui vai ser a peça tem que ter do inverno. Que é o casaco de onça de pele fake. Gente, isso aqui é só o que se vê em todos os editoriais de moda. Qualquer pessoa que é super antenada em moda sabe que esse é um grande tem que ter do inverno. Exatamente. E tem que ser fake. Tem que ser. Olha esse amarelo que lindo. Esse é o amarelo da Canal também, né? Tem o corte também, vem chanel com bolsos. Outra pendência também são esses bolsos aparentes, não é? Isso aí também está super em alta. Esse cinza eu adorei também. Esse também é um lamésculo. As águas que não faltam aqui, né Alex? Não, tem muito. E também os botões são bem... Olha que legal. Bem fáceis de colocar. Fica lindo, né? E é um clássico esse aqui, né? Exatamente, usa com jeans, usa com tudo. Combina com tudo. E fala nossas capinhas, né Carmen? E também estão super em alta. Sim, essa aqui é com pele sintética. E vocês têm muitas, não é Alex? Muito, tudo que é cor, desde a da clara até a escura, a preta. Essa também sai os punhos aqui. Se você quiser tirar a gola também fica só a lã. Olha que bonito esse acabamento. É aqui, né? Um couro. Um couro. Show. E fica quentinho, gente. Fica livre dela. Exatamente. Aqui algumas mantas. Essa é uma ferragamo. É toda em toque de cachemir. Ela é toda de cachemir, gente. Vocês não tem noção do toque dela. Isso aqui é um cabinho, né? E tem essa aqui também, que é cachemir também. Olha só pela... Já dá pra ver pela marca, né? Que é... Essa aqui que não tem marca também, mas ela é um alto relevo. Olha que bonita. Como se fosse um lacinho. Muito lindos, Alex. Chegaram várias capas. Várias matas. Que venha o fio, né? Que venha o fio. Se Deus quiser. E vocês que venham aqui pro Vintage, porque o Vintage tem peças maravilhosas. Peças de brechó. Peças de outlet. E tá esperando por vocês. Com precinho de brechó, né? Exatamente. Aqui na 24 de outubro. Em frente a Luciana de Abreu. Música Olho, ó. Essa joia. Aqui em forma de bolsa, uma joia, né Pedro? Tá linda, né? Não, eu destrei ele. Eu achei que ele não ia mais conseguir se superar. Depois que eu vi essa aqui de enguia. Essa bolsa de enguia já é maravilhosa, mas eu cheguei... Eu acho que é essa aqui, gente. Dá pra carregar ela assim. Dá pra carregar ela assim. Tem várias formas, né Pedro? Ela é linda. E essa cor especialmente é uma cor que vai com tudo. Ela é um dourado oxidado, na verdade. É que linda. Que dá um... Nossa, ela combina com tudo ali. Tem esse leve azul na ponta, então ela entra com jeans. Ela entra com qualquer cor. Ela é incrível. Não é assim, não é? Vamos mostrar aquela ali que tem um debrum. Vamos. Douradinho. Olha que show. Tem uma que tem um debrum branco. Ah, essa daqui tá com um debrum gelo, na verdade. Olha que espetáculo também. Não, e esse é o grande diferencial das pedras, das peças da Pedro Toaígo. Porque tu sempre traz um detalhe que vai se diferenciar. Dá pra mudar. Assim como dá pra fazer, por exemplo, uma preta lisa, que nem essa daqui ó. Essa daqui é outro modelo, mas só pra mostrar. Mas a maioria dos estipistas, eles não tem coragem de arriscar. É. Esse daí, eu sei que eu gostei. Porque daí tu acaba tendo uma bolsa neutra, que é uma preta, e tu só acrescenta... Esse aqui é um marinho preto. Tem grandalhona, assim, que é o que eu guardo, esse óculos, inclusive, que ela cabe aqui na bolsa, ela cabe na minha carteira. Cabe... Até perfume eu já botei aqui dentro dessa bolsinha. Eu tenho uma pretinha também. Cabe muita coisa. E dá pra carregar assim. Dá pra carregar assim. É um rio nessa, né? É chique. É verdade. Se tu quer botar ela atravessada e ficar com as mãos livres, ela também é perfeita. E a alça, ela também, ela se recolhe, ela é ótima. Pedro, coleção de inverno, já abriu nas prateleiras, não é? Abriu. Não, e a coleção tá incrível. Tô cada semana, porque a gente separa a coleção por semanas, né? Então toda semana tá sempre chegando alguma peça nova, de alguma forma nova. Essa semana foi essa bolsinha? Essa semana foram essas bolsas. Entrou essa clutch aqui também, ó. Essa eu fiz uma semana de bolsas. Parece aquela clutch da vovó com essas bolas mais rústicas, né? Maior os anos. E ela tem também alcinha. Ela cabe a alcinha tiracolo, que fica linda, inclusive com a alça igual a satana. Uma alcinha preta, assim, bem larga, fica belíssima também. Tu põe... Chiqueta. Super descolada. A bota Astor. Vamos morrer um pouco? Essa bota eu postei essa semana até no Instagram. Que coisa mais linda, gente. Eu postei as fotos do editorial que a gente fez com ela no Instagram e ela tá incrível, esse bico quadrado. Ela tá maravilhosa. Era o que eu ia dizer, o conforto do bico. Ela tá com um bico bailarina. É um bico bailarina, isso aí é muito confortável. E ela tá muito chique, ela tá muito diferente. Ela tá maravilhosa. É verdade. Olha, Pedro, a gente não tem nem o que dizer, porque o Pedro a cada semana se supera, a cada coleção ele se supera. E essa de inverno tá linda de morrer. E você pode vir aqui, que tem a pronta entrega, mas também dá pra encomendar, não é, Pedro? Com certeza. Dá sempre pra encomendar só de chegar aqui na loja e escolher a cor que quiser. E se tiver perto de Gramado, na loja de Gramado também, né? Dá um pulinho Gramado. Tá linda. É só vir aqui no Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão. Entrou no Beco da Barão, no fundo do beco, tem uma escadinha, sobe. Aquela sacadinha super charmosa, é do Pedro Torigo. E aqui a gente encontra, ó, coisas lindas. E dá pra fazer a cor que quer, o tamanho que quer, sapato sob medida. Porque o importante é o que é ser confortável e bem, né? E bem, sempre. Em primeiro lugar. Semana que vem... Semana que vem tem bastante novidade. Vou esperar vocês. Ele quer nos matar os poucos. Gente, com a correria do dia a dia, quando a gente tem uma festa, a gente não gosta de ficar batendo perna por aí, né? Quer otimizar o teu tempo? Vem direto aqui na Antoineta, que encontra o vestido certo, curto ou longo. Porque aqui tem preta portê e sob medida, e de quebra ainda encontra o sapato. Tem melhor cano. É, agora a novidade é essa. Estamos trabalhando com sapatos de festa. E que eu achei o máximo, porque quem é que já não passou por aquela situação assim, onde tu comprou o vestido e tu não sabe que sapato tu vai usar, e tu começa a procurar opções em sapato de festa. Não tem muito. Não é? Então, gente, olhem o que é essa sandália nude. Eu achei ela incrível pelo conforto, que ela deve ser super confortável. E ela é linda de morrer e tu não mais ela só na festa. Eu escolhi todas elas, já pensando nas minhas clientes. Essa é a ideal. Que etiqueta Antoineta, que é um orgulho, né, Cany? Com certeza. E assim, essa aí já foi pensando nos casamentos que são na praia, que são no campo, né? Claro. Que daí exige um salto mais grosso. Porque ninguém merece ser quebrar no salto fino. Não, e tem vários modelos, não é, Cany? Desde o salto médio até o salto mais alto. Exatamente. Mas o importante é tu ir numa festa com um sapato confortável. Exato. Pra poder aguentar a festa até o final. Não tem coisa assim mais deselegante do que tu tirar o sapato no meio da festa, né? Daí já perde todo aquele glamour que o vestido de festa tem, né? Nem o corte da gente não fica mais o mesmo. Não fica mais o mesmo, sem dúvida. E claro que falar de Antoineta sem falar nos vestidos é quase que impossível, né? É verdade. Olha esse aqui que tá um luxo com essa sandália. Esse é um luxo. Esse é um vestido mineiro, né? Ele é todo bordado à mão. Aqui a renda também tem detalhes em candy collars. Tem uma fenda aqui que não aparece na Maliquim, ó, gente. Mas é uma saia também de tule, né? Aquele tule de malha. Bem fluido. Então também não marca a barriguinha. É um vestido super confortável. Pra uma madrinha, né? Porque também é um tom pastel. Claro. E pras formandas então ele é maravilhoso, né? Ele é um luxo. Um tom diferente, né? Bem bonita a proposta. Bom, aqui o azulzinho. Esse já é da nossa confecção. Então assim, da cor que quiser, com a renda que quiser, com bordado até embaixo. Largou uma metalizada nele, né? Exatamente. Aí a Carmen escolheu essa aqui. Eu escolhi essa. Pra usar com ele. Eu achei super adequado. Porque o tom de prata velho, né? O ouro velho, enfim. É uma sandália difícil de achar. Eu tinha muitas clientes que sempre me mandavam fotos. Ai, Cami, me ajuda. Porque a maioria também não gosta de levar o vestido junto, né? Claro. Acaba deixando aqui pra vir ajustar depois com o sapato. Então elas me pediam dicas. Agora a pessoa já está vestida. Exatamente. E ninguém tem tanto tempo pra ficar batendo perna, procurando, não é, Cami? E às vezes a festa é no final de semana. Claro. Veio aqui na terça. Não, e com metalizado tu não é nunca. Com certeza. E ele tem também esse poder alongador que tem o nude, né? Exatamente. E a Cami, o que eu percebi nos sapatos, é que ela tem várias tonalidades de nude. Porque cada pessoa tem o seu nude. Exatamente. Se a ideia é alongar, é deixar a pessoa mais alta, tu tem que escolher o nude exatamente da cor da tua pele. O mais próximo possível, não é? E assim, sempre que alguém me pergunta eu sempre digo, na dúvida não inventa. Vai com um sapato nude. Não inventa. Ou um metalizado. Ou um metalizado que ele sempre... Que resolve tudo. Que resolve, alonga. Vestido com fenda, então tem que ser um sapato nude. Claro. Claro, né? Pra alongar as pernas, então todos os sapatos... É, pra não quebrar, não é? A silhueta, não é, Cami? Exatamente. O preto, já digo aqui de dica, né, Cami? Não use sapato preto se o vestido não for preto. É verdade. Porque ele quebra total, então tem que investir no nude. Bom, e já que a gente tá falando de sapato, tu investe, é um investimento, tu investe no nude e não é um investimento tão alto porque é fabricação própria. Tu usa ele direto no dia a dia. Tanto metalizado. Eu adoro usar metalizado com jeans. Eu acho que fica super lindo. E os looks são lindos, por sinal. E o nude, então, eu acho que é um coringa. É verdade. Essa sandália aí, com saltão, vai pra balada, vai pro trabalho, vai direto, não tem erro, tá sempre bem vestida. É isso aí. Alonga a silhueta. E essa aqui, como tu falou, até com uma calça jeans, uma pantacourt. Fica linda. Não, até uma camisinha mais podrinha, uma calça jeans e uma sandália poderosa pra dar um equilíbrio, eu acho que fica legal, né? Pra qualquer evento. É, então, ela não perde tempo batendo perna por aí. Tem festa, vem direto aqui na Antonieta, que se não tem entre os mais de 500 modelos que tem a pronta entrega, se não tem um que lhe agrade, dá pra fazer sob medida. E bem do jeito que vocês quiserem. E já sai prontinha, né? Vai prontinha. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento manobrista e muito vestido lindo pra vocês. Tchau. 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 Eu sou a Cláudia da Bilizaria e este ano 2018 é o nosso quinto ano de participação no feminisma. Bom, eu gostaria de falar pra vocês que antes de nós participarmos do feminisma, nós éramos, já falei em uma outra gravação, uma loja de bairro. Nós passamos a ter projeção aqui em Porto Alegre, a ser reconhecida como a loja da cidade depois que nós passamos a aparecer no feminismo. Eu tenho muita simpatia pela equipe, pelo trabalho, muito respeito pelo trabalho desenvolvido pela Carmen e pela equipe, mas eu também tenho a apresentar para vocês os resultados. Os resultados são os melhores possíveis. Porque isso nos coloca numa vitrine. E o nosso público, que é composto essencialmente de mulheres, ele, aos domingos e depois, quando o programa passou a ser reprisado durante a semana, no Canal 20, essas pessoas, elas passaram a nos ver mais, a saber mais de nós. E principalmente por essa credibilidade e conhecimento que a Carmen e a equipe dela passam, é um programa que é muito respeitado e esperado. Essa é uma questão. Então, eu gosto do feminismo, ele me trouxe bons resultados, a nossa participação no programa, justamente por isso. Porque realmente a gente pode comprovar que as clientes vêm à loja por causa do programa. E a segunda coisa, eu não tenho formação em marketing, mas eu acho super importante que numa época difícil como essa que nós estamos enfrentando, uma época em que nós temos adversidades econômicas e que nós dividimos a atenção deste público, é muito importante nós nos colocarmos num canal, numa mídia, nós estarmos presentes, nós sacudirmos, como eu gosto de dizer, a nossa bandeira. Porque certamente o cliente não vai aparecer, o cliente não vai saber a nosso respeito, se nós estivermos na nossa loja fechadinhos. Isso não vai acontecer. Então, se vocês estão pensando em fazer um investimento, é isso. Eu acredito muito neste programa e, se quiserem conversar comigo a respeito, estou aqui à disposição. Tchau, 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 tchau. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos são óculos que eu amo, que são os óculos de sol. Gente, a Fábrica dos Óculos recebeu uma marca nova aqui na loja, que é uma marca brasileira chamada Infinity, mas que tem uma super qualidade e um preço muito legal. E óculos de morrer. E eu quero mostrar para vocês os modelos. Bom, começando por este aqui, que é aquele preto básico quadradão incrível. Eu amo este tipo de óculos, porque este aqui não é preto. Este aqui é tartaruga, mas tem o preto também. Porque ele fecha bastante quando a gente acorda da manhã e quer sair mais tapadinha. Este aqui já é um modelo um pouquinho mais clássico. modelos com pedrarias, que estão super em alta. Olhem que lindo este aqui, mais gateado, com a pedraria na ponta. Olha que lindo. Daí, ele tem também na versão tartaruga, que também é incrível. Olhem que maravilhoso. Lindo, não é? Bom, um outro modelo que eu amei e que eu estou levando é este aqui, que é um modelo grande, mas que ele chama bastante atenção, super estiloso. Este aqui já vai comigo e eu achei ele lindo. Este aqui também tem mais deste modelo, para quem quiser. Daí, nós vamos mostrar para vocês este modelo aqui, que eu achei simplesmente o máximo. Ele é quadrado, olha gente, e ele tem este tom assim meio âmbar, com a pedraria. E este mesmo modelo tem também no preto. Olhem que óculos incrível. Seguindo todas as tendências internacionais de marcas muito bacanas, como Dolce & Gabbana, Miu Miu, que estão trabalhando com estas pedrarias. Além disso, a Infinity trabalha com óculos mais tradicionais, como aquele óculos aviador, com a lente fumê, que é um óculos que nunca sai de moda e que fica bem em todos os formatos de rosto. O óculos aviador espelhado, que a gente ama de paixão e que dá um super estilo espelhado, continua no inverno. Olhem que óculos bonito, porque ele é um aviador bem grandão. Então, eu adorei ele. A fábrica dos óculos, além destes modelos, é claro, trabalha com as melhores marcas que existem no mundo inteiro e sempre com um valor muito, mas muito bom. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio e conta com a supervisão de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. Fora isso, a fábrica dos óculos tem armações para óculos de grau maravilhosas. Hora de aproveitar, porque aqui ó, qualquer uma dessas, você vai encontrar uma armação que cabe no seu bolso e também com muito estilo. Começamos elogiando a nossa anfitrião hoje, que tá linda de morrer. Olhem só, gente, como ela não é boa. O brinco que puxa pra flor... Que contrasta com o vermelho pra dar um... É, um bom make e um cabelo... Só ela tem, hein? Tem mesmo. Não, vocês não têm noção que esse cabelo é elogiado aqui no café, né? É, tanto que eu tive que fazer agora, eu tive que fazer uma mecha na frente mais clara, porque como eu vou escurecendo a baixa raiz, o que acontece? Quando eu prendi, eu ficava bem morena. E aí os clientes que comem não entendem muitas coisas, assim... Como é que pode? E ela filma aquele cabelão noio. Tá aqui, 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 tá aqui. Então, vamos fazer novamente. Não, mas ela é a única pessoa, a única mulher nesse mundo que prende, faz aquele que curua, e solta e fica assim. E eu sou a prova, porque eu sei que eu chego aqui, e ela tá com ele presinho e ela solta e fica com esse cabelão. Tá ótimo. Bom, agora, depois que nós falamos da Neiva, eu quero um close pra essa minha torta aqui. Que tá linda, né, Neiva? Essa é a nossa torta praticamente final de semana, né? Porque ela é... como é com morango... Então quem vier no final de semana sempre tem essa torta. Porque como ela é de morango, ela é de chocolate, né, pão de lado de chocolate, leite condensado, tu pode ver que ela é a base de leite condensado, e morangos. Maravilhosa! Morangos, e essa camadinha aqui, branquinha, de um creminho, de uma coisa assim, muito boa, né? Bem gostosa. Incrível. Uma delícia, super leve, entrou na minha lista das preferidas. É, toda semana nós temos dois cafés, nós temos a torta com morango. Então, às vezes a gente vai pedir agora no inverno, que é precioso também, só a nata com morango. Ah, fica uma coisa, né, parece que a gente tá com medo. Não, mas essa aqui com leite condensado. Agora, essa com chocolate e leite condensado tá maravilhosa. Bom, então se é pra leite condensado, o meu café hoje tem leite condensado. Meu café hoje tem leite condensado. É claro que quando a gente tá conversando aqui, coisa, ele baixou um pouquinho. Eu vou no chardininho, né, Neiva? Mas ele, olha aqui, ó, ele é o moca, é leite condensado, o expresso, o leite e raspas de chocolate. Não é chocolate em pó, é raspas de chocolate meio amargo. Então ele fica realmente maravilhoso, vale a pena. Docinho, quentinho, pra inverno, pra calorias, maravilhoso. Perfeito pra agora, não é, Neiva? Perfeito pra agora. Muito bom. Pois é, Neiva, acompanha com o pão de queijo do café rosto, que já é famosa. Ai, o nosso pão de queijo é... Olha o tamanho do nosso pão de queijo, né? Vale a pena, né? E delicioso. E ele é bem crocante. Sai várias vezes por dia do forno, porque as pessoas adoram, porque a gente tem que estar sempre fazendo, às vezes até não tem. Claro. Custa? Leva uma pão de 45 minutos, uma fornada de pão de queijo, né? Então... Hum, tá muito bom. E pra quem quer vir lanchar aqui, tem o horário certo, que saia com o pão de queijo? Hum, hum. Durante a tarde, de manhã, e depois durante a tarde, conforme vai, digamos, terminando, vai acabando, a gente vai fazendo. E lá no traio funciona do mesmo jeito. Mesmo jeito. Viram? Olha aqui, ó, quase no final. A gente tá muito gostoso. E essa torta incrível aqui, que é maravilhosa. E ela é leve, apesar dos ingredientes, ela desce assim, redondinho, né? Não é aquelas coisas super doces, né? Então, ó, essa aqui entrou pra lista das preferidas, depois da torta de nozes. Ela é maravilhosa, eu super indico pra vocês. A Neiva disse que tem no final de semana, então quer comer ela bem novinha. Vem no final de semana, na segunda-feira se sobrou, né? E na segunda, até segunda a gente, né? Claro. Esse ainda tem agora, porque a gente, como era dia das mães, nós mudamos o pedido. Por isso que hoje, terça-feira, a gente tem, porque normalmente terça não tem mais. Sábado, domingo e segunda. Como agora, dia das mães, era domingo, nós tivemos que mudar os pedidos pro domingo e segunda. É isso aí, vem fazer o seu happy, ou aquele lanchinho básico aqui no Café Vogue, porque aqui, ó, a gente sempre sai com isso. Como é, sempre? Comer é muito gostoso. É, né? É muito bom. Dois Café Vogue, um no prédio do shopping, no terceiro piso, e outro aqui no total. No total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. Semana que vem lá no Cibernete. É claro que a gente volta. É claro que a gente volta. É claro que a gente volta.